Craft Beer is Dead Isto é um statement bold Para querer perceber o que é que quer dizer com isto e o que é que significa Que cervejar-te na aula hoje em dia já não faz sentido Antes de avançarmos queria fazer apenas um reparo Que é este episódio que foi gravado em Novembro de 2022 E assim sendo houve algumas alterações Uma delas é que o Shape of Brewing, o livro que o Jorge escreveu já foi lançado E está disponível para compra no Amazon, deixo os links na descrição abaixo O segundo é que o Jorge iniciou um projeto em Lisboa chamado Fermentage E assim nos próximos meses irá deixar de ser o Ed Brewer da Morse Lettle E por último, mas não menos importante, não se esqueçam de subscrever o canal E agora seguimos para o episódio Bem-vindos ao QuemBé por Gosto Um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e além fronteiras Esta nova temporada de Cervejas Sem Fronteiras Pretende precisamente demonstrar os heróis que estão não só em Portugal Mas fora de Portugal a levar a cerveja artesanal, neste caso europeia, mais além E a cumprir assim a missão da Craft Beer e do futuro da cerveja artesanal Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja Hoje temos um convidado repetente, Jorge Temé Que depois de 5 anos a acompanhar o desenvolvimento do mercado de cerveja português Foi tempo de voar para conhecer novas perspectivas Deixou para trás os telefonemas, os monitores de computador e os programas de faturação Calçou as socas de madeira à holandesa, subiu para uma bicicleta e abraçou-se a infindáveis sacas de malte Quando se mudou para Alkmar, onde estamos, para se juntar à equipa da Morse Lettel O empregado de balcão que virou gestor de operações é agora o principal cervejeiro Numa das mais arrojadas cervejeiras holandesas Inspirado no conto da gata borralheira, Jorge Temé vive agora o sonho Colocando toda a sua criatividade em cervejas Numa das cervejeiras europeias que mais padradas manda para o mercado Para repastar os fãs da marca e deste tipo de cervejas Está a fim de dar a escrita do seu livro The Shape of Brewing Que deverá chegar às prateleiras no primeiro trimestre de 2023 Olá Jorge, cá estamos novamente Há uns anos tu meteste-me um machado numa mão e uma cerveja, uma garrafa de cerveja Overcargo na outra E aí estávamos apresentados ao conceito da sabragem, à arte da sabragem Pergunto-me eu, enquanto a visionário que és, o que é que virá a seguir? O mercado é imprevisível, vou-te dizer lagares, que está na moda Um gajo dizia que a próxima moda são os lagares, mas acho que há algum fundamento nisso Democratizar a cerveja, ter cervejas mais leves, mais descomplexadas E acho que as lagares vão tomar posse Nos Estados Unidos estás a ter muito esse crescimento e acho que inevitavelmente vais chegar à Europa também Nada de sabragem, de partir cedo É pá, não tem nenhum gimmick marado neste momento, acho que é capaz de aparecer Mandar cambalhotas e tipo a tirar o copo ao ar, não sei Pá, vai haver qualquer coisa Há um speakeasy de cocktails adaptado a cerveja Pode ser algo que pode acontecer Após alguns meses de contacto com a arte da sabragem em primeira mão Tu decidiste mudar-te para a Holanda, não sei se foi consequência direta ou não Na altura, e especificamente para vir trabalhar aqui mesmo onde estamos na Morse Lettel De onde é que veio essa necessidade e o que é que procuravas com essa mudança? Ah pá, eu sempre quis fazer cerveja profissionalmente Quando comecei na Dois Corvos O mercado era bastante pequeno e as oportunidades eram limitadas no que toca à produção Então na altura entrei como empregado de balcão no Tap Room Antes de tanto fui crescendo para as necessidades da empresa Mas ficou sempre atrás o bichinho de querer produzir E também sempre tive o desejo de passar uma temporada fora de Portugal Para perceber o que é que é ser imigrante e ver a vida de uma forma diferente Surgiu a oportunidade, não é que tivesse sido a Holanda ou a Morse Lettel a primeira escolha Foi simplesmente a oportunidade que se alinhou para vir para cá E essa oportunidade era precisamente neste caso fazer cerveja E pergunto-me eu se as expectativas que tu tinhas na altura Obviamente passar a ser imigrante tens a experiência assim ou assim porque acontece Mas as expectativas que tinhas eventualmente de vir para uma cervejeira como a Morse Lettel Se enquadraram com o que aconteceu? Como é que foram? Sim, sim, até que digo que as expectativas foram superadas Eu acho que quando chego cá não sabia bem para o que é que vinha Não conhecia a empresa, quer dizer, já tinha provado as cervejas, sabia que faziam boas cervejas Sabia que pediam muitas padradas, pronto, agora falando em nós Mas não sabia as pessoas que geriam a empresa e a cervejeira Como é que elas viam o mercado e como é que isso poderia refletir no meu crescimento pessoal E alinhou basicamente a forma como eles viam o mercado e a forma como vejo a cerveja E a qualidade vem sempre em primeiro lugar e não há uma tentativa de poupar Ou tentar fazer cervejas mais normais, vamos chamar assim, para agradar toda a gente Não, nós somos fiéis àquilo que nós queremos fazer E isso é interessante quando tens uma missão bastante bem definida Também ajuda a ter interesse, pronto E essa missão é fazer a melhor cerveja que conseguimos É tentar arranjar os melhores equipamentos para fazer a melhor cerveja E não poupar... Mas isso acaba por ser um clichê ou... Porque fazer a melhor cerveja à partida... É assim, isso é o que toda a gente advoga e toda a gente vai defender essa ideia Mas depois quando estás no chão de fábrica Eles vão dizer que não podes usar 30 gramas por litro porque vai ser badacar e vais gastar badanheir E aqui ao contrário, se faz melhor cerveja, se custa a dobro do preço, bota E acho que isso é interessante no ponto de vista de produtor Saber que posso ir à procura do melhor café, do melhor chocolate Inser aqui o ingrediente e que não tenha que estar preocupado com uma ferramenta financeira Que vai aparecer a verde ou a vermelha se possam não fazer a cerveja E essa é a parte super entusiasmante de conseguir expressar a criatividade toda De conseguir comprar N ingredientes para fazer testes que provavelmente nunca vão se ir para o mercado E procurar baunilhas de single origin de um país qualquer marado E depois perceber que isto não funciona tão bem como eu achava que ia funcionar E pronto, a ideia fica descartada Aliás, isso é defendido e promovido por parte deles E isso é o que me interessa bastante, que é o que eu também fazia em casa E nesse ponto, ou seja, potencialmente seria... Ou seja, qualquer cervejeira teria essa ambição de fazer isso dessa forma E pergunto-me como é que poderá o equilíbrio de sustentabilidade De conseguires eventualmente ao gastar mais dinheiro em ingredientes e tudo mais Eventualmente em experiência Como é que tu consegues sustentar e como é que poderá funcionar aqui neste caso a Morse Lettel? Isso é conseguires fazer o melhor produto Outra vez entrando no clichê, mas estás basicamente a fazer cervejas que lote após lote vão cumprir as expectativas E mesmo que isso venha com um price tag mais elevado do que as pessoas estão à espera As pessoas sabem que podem confiar na marca e tens essa relação de confiança Em que de forma cega agarras uma cerveja nossa e sabes o que é que has de esperar E acho que essa confiança para o consumidor é mútua Dar-nos confiança para arriscar e gastar dinheiro e fazer coisas que se caia outras cervejeiras não estariam confortáveis Porque era um risco demasiado grande Mas do outro lado também há um consumidor que está disposto a pagar 5, 10, 15, 20 euros por uma cerveja Sabe que vai valer a pena E acho que essa confiança vai se construindo ao longo dos tempos E tem vindo a ser construída e agora cresceu um bocadinho a produção aqui Consegui buscar a mais pessoas e acho que essa palavra tem sido Chega a mais gente, chega a mais locais e a moda já começa a olhar para a marca de uma forma confiante Quando entraste aqui há 2 anos atrás entraste como Junior Brua Porque efetivamente não tinhas experiência profissional enquanto cervejeiro E passados uns meses passaste a ser, que é o teu cargo atual, é de Brua A minha pergunta é se os teus colegas eram assim tão maus para isto ter acontecido Não tinha colegas, essa é a grande verdade A tua empresa já tinha 4 anos na altura quando me juntei A celebrar-vos agora o 6º aniversário Mas foi nesse ano, em 2020, 2021, que houve ali a transição para transformar isto em uma ocupação a Tempinter Claramente há uma diferença a meados de 2020 na Mouros Lutal em que eles decidiram abraçar o projeto a Tempinter Em que há investimento, há equipamentos novos a entrar, mesmo para fazer escalar a produção E precisavam de pessoas Eu quando entrei era 2ª ou 3ª pessoa na equipa, fora a família Hoje em dia já somos mais de 25 E isso reflete também o crescimento exponencial que houve nos últimos anos Portanto, eu entrei com o Brua, na altura não havia papéis definidos Porque a equipa era tão pequena, toda a gente fazia o que houvesse para fazer Hoje em dia já há necessidade de estabelecer nomenclaturas para cada pessoa E tratando como era por antiguidade, se calhar também por capacidade, gosto de acreditar Foi então celebrado como Ed Brewer Algo que eu ontem a passear aqui pelo chão da fábrica Que é algo que é muito visível aqui na Mouros Lutal e que diria que não é comum É que encontra-se várias peças de equipamentos Algumas talvez, eu não diria Frankenstein de ser demasiado óbvio Mas existe e percebe-se precisamente que é uma casa de engenheiros Como o próprio nome, chave inglesa, como o próprio nome sugere E estas 25 pessoas que tu referes não são só cervejeiros, existe uma segunda vertente De que forma é que isso transforma? Talvez, não tanto o sonho, mas o gosto que existe enquanto trabalhador numa fábrica De serem encontradas soluções, neste caso à medida, para qualquer problema E o que é que é isto na Mouros Lutal? A Mouros Lutal divido-se em duas empresas Além da Mouros Lutal, há também a Zommerdyk Engineering Basicamente, produz equipamentos, soluções, maioritariamente de embalamento para pequenas cervejeiras Cervejeiras da nossa dimensão, um pouco maiores, um pouco mais pequenas Mas nós percebemos as necessidades dessas cervejeiras Porque nós também temos essas necessidades Então é fácil construir equipamentos como o bicho lá em baixo O despolitizador de latas O weight checker que pesa cada lata para saber que o enchimento está feito corretamente Case packers para embalar as latas e ajudar a fazer o streamline um bocadinho ao processo E depois de fazer engenharia e prototipos e prototipar esses equipamentos em house Depois vendemos outras cervejeiras Isso também vem com a parte da família serem todos engenheiros E terem um gosto por resolver problemas Queria-los também, mas especial gosto por resolver problemas É uma oportunidade incrível Porque pequenas cervejeiras, médias cervejeiras têm alguma dificuldade em arranjar equipamentos Quanto mais arranjar equipamentos, há medida para as necessidades E aqui, como somos nós que desenhamos Claro com ajuda depois de outras empresas Não fazemos tudo por nós, como é óbvio Mas precisar de uma peça soldada ontem é possível Enquanto em que outra cervejeira certamente já passaste por isso Isto estragou-se Ok, daqui a 15 dias podemos ir aí E aqui é pá, roubo Preciso que venhas soldar esta peça E as coisas acontecem de uma forma expedita E é uma oportunidade enorme Ter acesso a esse know-how Que também me ajuda, enquanto profissional A ter uma perspectiva sobre engenharia Que de outra forma não teria A Morse Lettel é essencialmente não só Ou seja, não só de padradas Existe também uma vertente mais Talvez de explorar IPAs Mas essencialmente Talvez a parte mais reconhecida Serás as Imperial Stouts Mais 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 fortes Mais agressivos Mais criativas talvez E com uma pergunta do Afonso Ferraz Que questiona-te qual é o ingrediente Favorito para uma Imperial Stout E porquê? Ah, vou começar com o malt Que é pá, sem malt Não consegues fazer uma Imperial Stout É preciso muito malt Dia de Juntos Pá, vou dizer coco Que há algum Traz desafios Trabalhar coco E conseguir capturar o coco Da forma certa da cerveja Mas quando Corre bem Lá consegue levar as cervejas De diferentes formas A outro nível E neste caso Estás aqui na Morse Lettel Há cerca de 2 anos E questiono-me Qual terá sido talvez Ou quais terão sido as cervejas mais improváveis Ou mais criativas Ou que não poderias ter feito noutro sítio Já vou pegar a cerveja que fizemos ano passado no Natal Wanna taste my Nordic Star Que foi inspirada num pão sueco Eles chamam limpa Mas a nomenclatura é discutível Mas basicamente tem bagas de zimbro Casca de laranja Caraway seeds Que há de ser alcaravia em português A sementes de fungos E é assim uma Um conjunto de especiarias Que à primeira vista não funciona Mas que se conheceres o pão Tem base de centeio Não de trigo Claramente vejo que aquilo encaixa Ou seja Na perfeição de uma cerveja Se houver alguém que diz que não gosta de cerveja Justificas logo Tipo, pá, não conheces o pão Nunca provaste isso Tá de calado Uma fácil Uma forma fácil Valem dessa talvez outra Mais alguma experiência Experiência ou não experiência neste caso? Ah pá, sim Há montes de coisas que nós fazemos Eu tento trazer um bocadinho A veia criativa De sair daqueles ingredientes Adjuntos de stouts Chocolate, café e baunilha Fazemos muito disso Mas há coisas além disso Só além de especiarias Trabalhar com cardamomo E nós moscada Fizemos uma Willy Tonka No Pirel Stout Com a Fava Tonka Onde juntámos cardamomo E nós moscada Se calhar não são os ingredientes Que um cervejeiro vai olhar E pá, vai pôr na cerveja São coisas que É um acumular de experiências De gastronomia De outras bebidas Que depois faz Fazer o framework E isto encaixa Neste estilo E acho que Principalmente o trabalho de especiarias É uma coisa que não é muito usada Neste estilo de cervejas E acho que temos feito Algumas coisas interessantes Temos uma mensagem de áudio De um ex-colega teu Que te acompanhou Não só em Portugal Inclusivamente fora de Portugal E aqui te questiona Te coloca uma questão De certa forma mais técnica Tomé, quando preparas massa ou arroz em casa Também recomendas o método de coxão? Manda a receita por favor Podes repetir por favor? Pergunta-te do Paulo Custódio Se quando preparas massa ou arroz em casa Se também recomendas Ou se também usas O método de coxão? Às vezes quando me distrai E o fundo da panela queima Acaba por acontecer um pouco Mas vou experimentar Vou seguir a sugestão E vou regressar ao Paulo Custódio Com uma receita Com uma solução Ok E depois inclusivamente Quando tivermos a receita Colocamos obviamente no link Cá em baixo nos comentários Para que se possa seguir E aqui talvez com uma transição fraquinha Mas a possível Para uma parte mais técnica E talvez uma das partes mais interessantes Mais emocionantes deste momento na tua vida Que é escrever o teu primeiro livro Neste caso Um livro técnico de cerveja Da Shape of Brewing E perceber um bocadinho Como é que decidiste escrever um livro e porquê E se escrevê-lo em inglês É só uma questão de Excluir pessoas à partida E torná-lo elitista Ou demonstrar que o teu inglês é Começando pelo fim Fazer-lo em inglês Acho que é mais o oposto até É fazer a mensagem chegar a mais pessoas E essa também é a razão Por que escrevi um livro Além de ser algo que já tinha pensado Há alguns anos E já tinha começado a fazer umas cenas E depois Coisas aparecem na vida Depois tu releza aquilo Isto não é bom Descarta E um dia Há de correr bem E agora foi Algo espontâneo Olha é hoje Vou começar a escrever E comecei a digitar Coisas num texto Quando é por mim Tinha duzentas e tal páginas E pensei Olha isto está a ir a sítios Não estás que a fazer a partilha Da minha visão Sobre o mundo cervejeiro Ajudar Pessoas que já sabem fazer cerveja Ou seja Não é um livro introdutório É mais um livro Para quem já sabe As bases da cerveja Consegui explorar e desbloquear Algumas técnicas E forma de pensar Cerveja Acima de tudo É para estimular O pensamento criativo em cerveja Quando dizes um livro técnico Tem algumas coisas técnicas Mas não Tem um foco Muito científico A ideia não é explorar A cerveja De uma forma científica Mas sim Como Incorporar ingredientes Inusitados Que de outra forma Não irias incorporar Na cerveja Como é que isso pode ser feito A cerveja Ao contrário De outras vidas Vamos dizer o vinho Que é muito tradicional E tem técnicas de produção Estabelecidas E fechadas A cerveja Permite aos cervejeiros Usar um pouco Tudo um pouco Desde os quatro ingredientes Se fores à escola alemã Com o Heinz Gabot Heinz Gabot Permitia apenas três Exato Depois em que leram Alvedor em algum momento Mas sim Só que eu li num livro Não é que eu tenha lido muitos livros Ah, Alvedor não existia na altura Não é que eu tenha lido muitos livros Alvedor não existia na altura Mas um deles Alvedor não existia na altura Na verdade não era um livro Era visto Na internet No TikTok Exato Pronto Não, mas as Stouts Pronto A malta De certeza que já veste Com coco, café, marshmallows E tens toda uma Panóplia de ingredientes Que podes usar Mas há mais além disso Há formas de sair Do que é tradicional Da mesma forma Que o café não era Visto como um ingrediente Cerveja Transformaram A cerveja permite essas oportunidades E com o livro é transmitir Um bocadinho A quem eu vá a ler Formas de pensar E há lá muitos ingredientes Há receitas que já foram feitas E comprovadas Há receitas que depois podem fazer em casa Mas Tenta capturar um pouco A minha O meu acumular de experiências Não só em cerveja Mas parte da gastronomia E outras bebidas Tudo num livro Traduzido em cerveja Então Me questione o meu também Com isso precisamente Se achas que é um livro Que talvez seja interessante Ou seja Escolhimos aqui eventualmente Quem esteja a iniciar No mundo da cerveja Mas questione o meu Enquanto um cervejeiro Quem trabalha profissionalmente Na indústria Se é um livro Que se enquadra Nesse contexto Sim, sim Completamente O livro não versa Especificamente sobre Cervejais caseiros Ou cervejais profissionais Lá está Simplesmente Como pensar a cerveja E da mesma forma Que tu pensas uma receita Pensas para 20 litros Ou para 2000 litros Eu penso as mesmas cervejas Que faço hoje em dia Profissionalmente Como pensava Quando as fazia em casa Tenho um objectivo final Na cerveja Tento desconstruir Para perceber que passo É que tem que dar Para chegar àquele perfil final E isso É independente Do tamanho E da capacidade Que estás a produzir Portanto acho que Quero um cervejeiro caseiro Que fez 3, 4 lotes Tem lá as coisas em casa Mas quer fazer Alguma cerveja Com nabos do quintal Também como um cervejeiro Que tem acesso A equipamento E oportunidades diferentes Mas ajuda Amos a pensar em Quais é que são as oportunidades Depois que cada um tem Conseguir adaptar à sua realidade Sim E imagino que algumas Algumas dessas coisas Não são aplicáveis Talvez a uma escala Alguns são mais aplicáveis A escala mais pequenas Ou Sim, sim Sim, tem as técnicas Que consegues fazer em casa Tipo, pá, está feito Senas depois não escalam Para profissional Coisas que em profissional São reais Depois não consegues escalar Ou não consegues Fazer o downsize Para o brewing Porque podes ter Limitações de equipamento Mas As ferramentas estão ali É simplesmente Uma Palete de ferramentas Uma caixa de ferramentas Que tu consegues usar Para construir a tua cerveja Portanto, acho que isso é A parte interessante Do livro E uma vez que escolhiste Imediatamente A comunidade lusófona Desta Desta tua Possibilidade De formar outras pessoas Pergunto-me eu E de forma inclusiva Porque somos um podcast Claramente inclusivo Que literatura Que literatura Recomendarias Eventualmente Para quem ainda Não está pronto Para descobrir Estas técnicas Mais avançadas Talvez Lá está A minha ideia também não foi Fazer um livro introdutório Porque já há obras Publicadas sobre isso E nunca iria conseguir Fazer um melhor trabalho Do que isso Acho que o autobro Do John Palmer Que se não me falha a memória Está traduzido Em português do Brasil Ok Portanto, inclusivo Para a comunidade lusófona Acho que acaba por ser O trabalho mais completo Para quem se quer iniciar Depois tens tudo o pouco Tens obras mais simplificadas Em certos pontos Tens obras que são Um bocadinho mais complexas Depende também De qual é o investimento Que queres fazer Quando inicias nisto Queres fazer cerveja em casa Para partilhar com a família Ok Queres aspirar a ser Um cervejeiro Internacional Ou criar a tua própria cervejeira Se calhar podes começar do zero Mas começar com um livro Que te vai treinar melhor E te posicionar melhor Para o futuro O autobro Acho que é um all around E toda a gente vir Começar por ler esse livro E depois a partir daí Pronto Ler o meu livro Para perceber Como é que dá Para mandar a bola para a frente Que neste caso Já agora Quando é que estará disponível Imagino no primeiro trimestre De 2023 Sim A ideia é ter O livro lançado Sim Primeiro trimestre de 2023 Acho que é realista Neste momento O livro vai estar disponível Exclusivamente através da Amazon Portanto Qualquer plataforma da Amazon Terá o livro disponível Podem comprar Fisicamente ou digitalmente Como preferirem E é isso Espero que Até lá consiga De facto Ter o livro publicado Pronto Uma das Ser fanos E eu que tive a oportunidade De receber uma versão Antecipada Do livro Ou pelo menos Do trabalho que está a ser escrito Eu senti que fosse curioso Fiquei bastante curioso Com uma das ideias Que vi De uma Hummus Inspired Saison Vai ser uma sezão inspirada no Hummus Queres desenvolver um bocado isso? Opa É como o pão que estava a falar É prova de uma cena E nesta parte criativa E como sou responsável Por criar as receitas Aqui no Hotel E estou sempre à procura De ideias Quando estou a comer Uma coisa Vou a um restaurante Vou a fazer jantar Uma coisa especial em casa Penso Como é que isto Podia traduzir para cerveja? E às vezes Tens inspirações Em coisas Que não estás à espera Hummus Se pensar Tipo Hummus em uma cerveja Isso é estúpido Mas se desconstruir hummus Em ingredientes Começas a ver Que pode fazer algum sentido Tens o grão Podes usar como fonte de hidratos Para transformar em açúcar Podes agarrar no limão Podes agarrar na pasta de sésame Podes agarrar nos cominhos E tudo isto Pode ser ligado numa cerveja E acho que essa é a parte interessante De uma coisa que à partida Qualquer pessoa iria desconsiderar Como opção Torna-se válida Simplesmente Teres o mindset virado Para aplicar isso em cerveja É uma ideia um bocado estranha Não foi testada Mas Talvez Haverá de ser Pois Uma da Ou seja Um dos capítulos do livro Apresenta receitas Que me são bastante familiares Que imagino eu Que já tenha Visto anteriormente E que foram testadas E algumas delas Testei-as através de prova Que são receitas que eventualmente Foram exploradas através do Brett Hotel Mas depois também existe um capítulo diferente De Brew It Yourself E acho que esta Uma's Inspired Saison Seria um desses exemplares Que neste caso são cervejas Que não foram ainda experimentadas? Sim São cervejas que nunca foram feitas São Conceitos É Cerveja conceptual Em que Cervejas e receitas que gostaria de produzir Talvez primeiro numa escala pequena Para perceber o potencial de escalar como um produto comercial do Brett Hotel Mas o livro A primeira metade do livro Versa sobre a produção E que ferramentas É que Que forma é que a abraçagem Pode influenciar o produto final E algumas técnicas Relacionadas Explora os ingredientes da cerveja E ingredientes que podem ser usados Em cerveja Além dos quatro ingredientes Tradicionais da cerveja Depois Revisitamos algumas das publicações No Brett Hotel Que foi onde começou esta veia Criativa de explorar Cervejas com Kombucha Cervejas Que não fariam sentido Com cereais De pequeno almoço Que lá está com uma visão Um bocadinho única E exotérica Da cerveja E depois A última parte Foca-se em Conceitos Agarrando Nas ferramentas Que são lançadas Na primeira parte Com a parte criativa Da segunda parte Criando conceitos únicos Que poderão criar cervejas Que certamente Não encontrarás Em nenhuma cervejeira Por aí fora É curioso Falaste na Kombucha Temos precisamente Uma pergunta Do Diogo Através do Instagram Que perguntou Se é possível Fazer um híbrido De Kombucha E cerveja Sim Isso já foi feito No Brat Hotel Chegámos a fazer uma Red Ale Com blend de Kombucha Para fazer uma Red Flanders Inspired Cenas Não gosto de usar estilos Mas já Haveremos de ter tempo Para discutir isso Não gosto muito De categorizar as coisas Com estilos Mas simplesmente Uma Red Ale Com blend de Kombucha Com adição de cerejas E groselhas Não falha a memória Fermentar com culturas de Kombucha Mostro de cerveja Nunca fiz Talvez também funcione Mas o Diogo que faça E que manda umas garrafinhas Está para um gajo Temos depois também Uma outra pergunta De um ex-colega teu Talvez o mesmo Custódio Que te coloca uma questão De certa forma técnica Jorge Quão provável é que venhas A ser a primeira pessoa No mundo A combinar na mesma cerveja Maceração carbónica E glitter Manda a receita Por favor É bastante provável Acho que maceração carbónica E glitter Ah pá Acho que faz sentido Quer simplificar Maceração carbónica Ui Prensa É para um amigo Prensa Vamos dizer uvas Maceração carbónica Vem de uvas Hoje em dia A maceração carbónica É feita Com outras frutas Com café inclusive Mas basicamente É uma fermentação anaeróbica Ou seja Não Queres simplificar Tens um fermentador Ou tens um vasilhame Que pode ser selado Por completo E faz bolinhas E pode suster pressão Lá dentro Enche de uvas As uvas que estão em baixo Têm peso Das uvas que estão em cima Começam a ser esborrachadas De forma natural Pelo peso As uvas têm levedura No processo de fermentação Acho que sabes isso Cria CO2 Então começa a criar CO2 Mas como está sob pressão O CO2 não tem por onde escapar O que acontece é que o CO2 vai para dentro Da uva E começa a explodir A uva Então começas a ter uma maceração Sem ação mecânica Em que É uma técnica tradicionalmente usada em Beaux Jolets Algumas na França Até falo as francesas ou não Que os vinhos tintos Maritariamente com uva tinta As uvas são maceradas desta forma Não há ação mecânica Portanto tens um vinho mais leve Muito mais frutado Não tão adstringente E tendo indico Como os vinhos tradicionais Que são macerados Com máquinas Ou com pés O que seja A forma mecânica E o glitter eventualmente Aparecer É just for deluxe Aparecer bem nas fotos Com gays é atual Tem que fazer Tik Tok Certo Falar em Tik Tok Temos Uma mensagem de um Ex-companheiro De indústria Que Tem 3 perguntas para ti Como é que estás? Tenho saudades tuas E por isso Vou-te fazer 3 perguntas A primeira pergunta é Quando é que foi a última vez Que beveste uma Superbock? A segunda pergunta Igualmente séria é Qual foi a última cerveja portuguesa Que odiaste beber? E nem conseguiste acabar um copo Basicamente E a terceira pergunta Que é Pá pronto Se calhar é a pergunta mais difícil Mas eu confio na tua Inteligência Suprema Sem ser More sleutel Não sei se é assim que se diz O nome da tua entidade empregadora Diz-nos 3 cervejeiras europeias Às quais devíamos estar atentos Um abraço grande Reza uma mensagem de André Pintado Ex-passarou Um grande abraço ao André Sempre um prazer estar com ele E ouvir a voz fofinha Primeira pergunta Quanto foi a última vez que beveste Superbock? Surpresa Há uma semana Acho que não estavas à espera Toma Já te apanhei Não houve uma promoção Num supermercado local Produtos Não estavas à espera Espanhóis E havia Superbock Ok Está-se bem Um gajo aceita E um colega de trabalho Como um statement passivo ou agressivo Achou que devia comprar um 6-pack E partilhar Então revisitei Superbock recentemente São da pergunta Segunda pergunta Qual foi a última cerveja portuguesa que odiaste beber e nem conseguiste acabar um copo? Ui Deixa-me pensar Ai que gostaria Vou ser mauzinho porque é uma cerveja que toda a gente adora Portanto posso ser mauzinho De coração E sei que o Daniel vai moriar para o resto da vida Estamos a falar do Daniel da Ofusa Pá Daniel desculpa As tuas cenas Pecery, Smoothie, Sour são uma boeda fixe Toda a gente adora Mas é um dos poucos estilos de cerveja que eu não consigo encontrar Um momento ou enquadramento para me satisfazer são estilos que eu não gosto, e ele deu-me a provar, Daniel sendo da minha terra setubalense, sempre que tenho oportunidade, e que estou em Portugal, tento visitar, e partilhamos-nos muitas ideias, ele deu-me a provar aquilo, prova, isto é fixe, obrigado, mas tu tens a quem vender isto, dá-me uma IPA por favor, que as fazes bastante bem, e as showers deixa para quem gosta, porque toca-me em pontos sensíveis que não são opresíveis para mim. Justo. E a terceira pergunta, sem ser Marzleto, quais as três sugérias europeias que se devem estar atentos? Isso precisa de contexto, dependendo dos estilos que tenhas mais para dizer, a Escola Fiusa, também passando de lhes cagar na boca para dar um elogio, a Escola Fiusa tem um crédito muito grande, e começa agora a ter algum reconhecimento, para uma cervejeira tão pequena, já começa a ter algumas cervejas a serem vendidas aqui na Holanda, o que é algo impressionante para a idade e também que tem, e se estão a ser bem recebidas, ou se alguns comentários locais de uma alça a dizer, pá, isto é fixe, acho que o Daniel tem a cabeça no sítio certo, e pronto. Não estou a dar devidade nenhuma a ninguém em Portugal que a Alcisa tem que merece seguimento, vamos falar se calhar em coisas mais europeias. Se falarmos em Stouch, que acaba por ser aquilo que eu também sigo bastante, por razões óbvias, acho que é a Nerd Brewing, na Escola Fiusa, também uma instalação relativamente pequena, mas que faz umas Stouchs muito fixe. Eu tenho um South Spot pela Brasserie da La Senne, acho que faz umas cervejas muito fixe, acho que não chegam tão fora quanto poderiam. Localmente também tens a da Croma Haring, em Utrecht, um brewpub, algo pequeno, mas que tem um leque vasto de estilos, ao contrário da tendência atual, que se foca muito em Stouchs e IPAs. A Croma Haring consegue oferecer desde Saisons, Alcobiers, Black IPAs, Imperial Porters, cabe por ter uma abordagem que é diferente do resto da moda, e acho que isso é bastante interessante. pensar numa terceira, Colonel, já disseste país 5, não, eu estava a falar português, não conto, vamos a falar internacionais, e Colonel em Inglaterra, ainda acho que fazem cerveja muito boa, e acabaram por morrer um bocadinho nos últimos anos, mas acho que merecem, pá, olhos mais atentos. Muito bem, e agora que tivemos as três recomendações de cervejeiras europeias a seguir, seguimos também com uma pequena reportagem de um dos locais de eleição, aqui precisamente em Alcobar, que fomos visitar o Sandmast, aqui em Alcobar, para uma aventura de escalada, sem cordas, nem amarras. Pá, pô, não sei o que eu consegui escrever, o que é que queres? Roda-se. Onde é que estamos? O Sandmast, pá. Não conheces? No? Sandmast. Polterall Sandmast. E o que é que queres fazer? Escalar-te. Bem, eu vou escalar-te, não sei-te. Pá, foi um colega de trabalho, ele, primeira vez, pá, anda a escalar, e você andas a escalar, mas estás parvo. Pá, anda lá, é fixe, não sei o que, final de trabalho, vim cá por primeira vez, já há um ano atrás, o espaço tinha acabado de abrir, também era novo aqui em Alcobar, apá, gostei, achei piada, mas na altura foi vir uma vez, depois vir outra vez passado um mês ou dois, e há mais ou menos seis meses, foi o converter total, começar a pagar uma subscrição, e vir três vezes por semana, e, pá, embora fazer cerveja seja um trabalho muito físico e árduo, teres um outro escape para libertar-me poucamente, é interessante. Sempre tive uma queda para visitar armazéns, antigamente visitava armazéns com inox lá dentro, agora visito armazéns com paredes e pedras para escalar, o que é um bocado saudável, porque depois posso dizer, olha, fiz exercício e já posso beber copos, portanto, e por norma, onde há espaços de bouldering, também há fábricas de cerveja. Onde estamos é a menos de cinco minutos da fábrica, portanto, sempre que vou a uma fábrica de cerveja, tenho um espaço de escalada e vice-versa, portanto, junto ao útil ao agradável. E que outros sítios de cerveja ou não, recomendarias a quem venha ao comércio. Sem dúvida, o Scrapyard, o nosso espaço de consumo na centro da cidade, também tem uma bottle shop ao lado. Acima de tudo, tens algumas garrafeiras que têm seleção de cerveja bastante interessante, e há sempre oportunidades de gastronomia local para explorar. para o tampete da casa dos festeños, obrigado por teres vindo escalar, agora já podes ir, ainda está a miúdas para Bruxelas, e pronto, está fixo. Voltámos da escalada, e houve alguma coisa que tu me disseste, enquanto escalávamos, que me deixou interessado em saber mais, que foi, Craft Beer is Dead. Isto é um statement bold, um statement negrito, que, para querer perceber o que é que queres dizer com isso, e o que é que significa. A cerveja artesanal tem vindo a mudar ao longo dos anos, e acho que os últimos anos marca uma transição, ainda estamos, calhar, num período de transição, mas numa altura em que fez o mercado dos Estados Unidos, pela primeira vez, a decrescer, em que cervejeiras grandes começam a perder expressão, começam a ter algumas cervejeiras também a fechar, acho que demonstra que Craft Beer já não é só cerveja artesanal, é cerveja, e já faz parte do dia-a-dia das pessoas, e acho que mais ano, menos ano, mais mês, menos mês, vamos ter uma redefinição do paradigma de cerveja, que cerveja artesanal hoje em dia já não faz sentido chamar de cerveja artesanal, é cerveja. Mas tu achas que esta transição, principalmente o volume de vendas nos Estados Unidos, e talvez não só, esteja de alguma forma relacionada com os shifts económicos, macroeconómicos, que vivemos de Covid há dois anos atrás, e talvez um ano atrás, e agora de guerra? Mais do que mudanças económicas, diria mudanças de consumo e de consumidores, a forma como o consumidor consome produtos hoje em dia é diferente, e há uma renovação de gerações, a geração que se introduziu ao mundo da cerveja artesanal, estamos a falar desde há 30 anos para cá, essa geração tem vindo a ser renovada, e acho que agora a amplitude entre pessoas que nasceram no final dos anos 90, início de 2000, começam agora a entrar no mercado, e olham para a cerveja de forma diferente, do que as pessoas que começaram a fazer cerveja há 30 anos atrás, olhavam para a cerveja. E é essa mudança que faz com que a cerveja seja vista de outra forma, e tenha que ser comunicada de outras formas. Mas que mudança é essa? Eu acho que simplesmente cerveja faz parte, e se calhar para um novo consumidor entrar hoje em dia, perceber o estilo, perceber tudo, é uma tarefa complicada e árdua, e se não souberes nada sobre o estilo, entras num bar com 20 torneiras, tens quase que tirar um curso pós-laboral, para conseguir perceber o que é uma secha nipa, todas essas exclinações, todos os anos tu tens 2, 3, 4 termos que são introduzidos no mundo da cerveja, e isso só vem adensar a barreira a novos consumidores entrarem. Acho que a cerveja, ao perder o craft beer e ser simplesmente cerveja, começa por ajudar, olhar para os estilos e perceber como é que os estilos são comunicados, também ajuda a capturar novos consumidores. Acho que esse é se calhar o maior desafio da cerveja artesanal, neste momento, é conseguir capturar novos consumidores, pode ser uma tarefa complicada, para ir a um bar e conseguir desmistificar o que é que aqueles nomes todos na parede querem dizer. Muitas vezes se explica o conceito de craft beer e talvez de geek, muitas vezes a questão de ser mais comercial ou menos comercial, de ser independente ou não, se aplica muito o paralelismo com o mundo da música, e eu sinto que muitas vezes quando penso em música, ou quando tento mostrar uma opinião inteligente sobre música, percebo que não sei tanto quanto deveria, porque há pessoas que percebem mais de música. E questionou-meu essa questão no universo da música, por exemplo, não sei se tenho ideia que não se conseguiu resolver esse assunto especificamente, eu sinto que se eu entrar no universo da música, tenho dificuldade em perceber. Essa dificuldade que tu dizes de ser já subrevado por demasiados termos e demasiados estilos, aplicados neste caso a cerveja artesanal e música, se se encontrou uma solução noutras vertentes, e se sim, como é que isso se pode aplicar também a cerveja artesanal? Isso é uma boa questão, e acho que não há uma resposta, é perceber como é que o mercado vai evoluir daqui para a frente, e como é que consegues chegar a mais pessoas e reduzir essa curva de aprendizagem quando começas a beber cerveja. Porque a cerveja tem valor, e quando, especialmente em feiras, tu consegues ter um contacto one-on-one do teu cliente, e se houver alguma reserva sobre alguma das cervejas que tens à prova, é fácil falar com a pessoa, explicar o que é que a cerveja é, e essa barreira deixa de existir. Agora, numa prateleira de supermercado, essa barreira ainda existe, porque podes ter paralisia de escolha, de teres tanta oferta que não consegues fazer uma escolha informada, então acabas sempre por ir às escolhas que já estás confortável porque conheces, porque já provaste, sabes que gostas, e é seguro. O preço de cerveja artesanal também acaba por ter um impacto, como é óbvio, com a inflação, os preços têm vindo a subir, e o poder de compra tem vindo a baixar, e o simples ato de comprar uma cerveja, o valor que seja, tem mais impacto, e faz com que as pessoas tenham algumas reservas em conseguir, vá para comprar esta cerveja só para provar, e depois não gostam, porque os sabores na cerveja, que é uma cena espetacular, que é consegues ter cervejas para todas as pessoas, mas se não fores informado o suficiente, não consegues tomar uma escolha adequada para ti, e essa é a maior dificuldade que as cervejeiras, a meu ver, vivem hoje em dia, é como é que conseguem fazer, comunicar o produto que está selado numa lata, ao consumidor. Mas, por exemplo, é uma questão interessante, quando tens cerveja no supermercado, e não tens essa possibilidade de explicar, mas tu achas que existe espaço para haver cervejas complexas, vamos pegar no exemplo que fizemos anteriormente, de uma Hummus Inspired Saison, achas que existe espaço para ter uma cerveja desse tipo, num supermercado em que não tens a oportunidade de explicar a cerveja, ou no supermercado existe apenas espaço para cervejas simples? Acho que tendencialmente vais ter no supermercado cervejas que as pessoas reconhecem, acho que é complicado imaginar um futuro em que tens uma Hummus Inspired Saison, numa prateleira de supermercado. Vais-te a criar barreiras e podes passar a mensagem, facilmente passas a mensagem errada ao consumidor, porque estás a explicar conceitos que são estranhos, ou seja, uma pessoa que já viva cerveja vai olhar para isso e vai ficar interrogada e vai querer provar, uma pessoa que nunca viva cerveja vai olhar para isso com algum desprezo, de dizer, ok, isto é estranho. E aí ter a, começar a haver um pouco a menaça de paradigma para operações mais pequenas, um contacto mais B2C, em que tens uma venda direta ao cliente, através de group hubs, lojas, clubes de subscrição, e não tanto pôr cervejas na prateleira de supermercado. Acho que chegamos a um ponto, e felizmente, e também sustentando um bocadinho a ideia do Craft Beer is Dead, felizmente, já conseguimos achar uma boa IPA em praticamente qualquer prateleira de supermercado, mas acho que há uma dificuldade de estender isso a outros estilos. Muitas vezes o consumidor, e por vezes talvez informado, e outras nem informado, ou seja, existe a necessidade de simplificar conceitos naquele ponto de vista, mas muitas vezes é difícil para um produtor perceber o que é que o mercado precisa, e o que é que o mercado procura, e não é pouco frequente, por outro lado, receber feedback, talvez não da forma mais produtiva, por exemplo, através de Untapt, ou em que o potencial crítico, e às vezes nem muito bem sustentado, existe bastante, e como é que um produtor pode, o que é que deve filtrar, e como deve filtrar, uma opinião de muitas vezes consumidores, que se acham conhecedores do mercado, de estilos, e nessa jornada, um beer geek, que eu continuo a achar que poderá ser positivo, e geralmente é alguém bastante interessado, mas muitas vezes tens um beer geek, de certa forma mais tóxico, talvez, de se achar conhecedor, da verdade absoluta, e como é que um produtor consegue discernir um comentário, potencialmente bom e mau, talvez. Sim, viemos numa altura em que todas as pessoas têm uma voz, com a globalização, internet, gentrificação, é fácil tu passares a tua opinião, e crias a tua verdade e a realidade, e acho que muitas marcas, começam, por montar umas panelas, e fazer umas cervejas em garrafa, e depois vendem, aquilo até corre bem, tipo a família gosta, os amigos, bebem uns copos à pala, e depois as coisas crescem, vão crescendo, e são empresas, cervejeiras, e não só em cerveja, mas, acontece muito, crias um negócio, mas não tens um, um statement, não tens uma missão, visão e valores bem definidos, então acabas por ser influenciado, pelo aquilo que rodeia, e as pessoas, vão comentar aquilo que sabem, mas, se tiveres uma missão bem definida, ou as críticas, ou os comentários que vêm de fora, não podes deixar ser influenciado por isso, tens de ter uma visão clara, daquilo que queres oferecer, enquanto cerveja e cervejeiro, e pá, be it to yourself, e conseguir defender, aquilo que te levou a fazer cerveja, se fores influenciado, vais perder, caráter, e vais andar, para um pouco à deriva, e fazer, tentar responder a toda a gente, e acho que essa é a parte, que pode ser, um grande desafio, porque há uma diferença, entre as pessoas que falam, isso é um desafio para empresas, receber e, selecionar feedback, e o feedback que não é dado, que é perdido. Porque muitas vezes, isto é aplicável a qualquer indústria, e qualquer, muitas das vezes, as pessoas que falam, não são as pessoas, que têm a voz, a voz mais alta, não significa que seja a melhor voz, isto é um perfeito exemplo, um podcast, com uma opinião, rafeira, como é a minha, mas que, efetivamente, não existem, muito mais, vozes, e que, nesse sentido, poderá ser ruidoso, será uma boa, uma boa metáfora, sempre a bater, ou bullying, outdoor bullying, porque, estás bem ensinado, sim, já estamos há 40 minutos, em conversa, e senti que, não tem havido bullying suficiente, durante um tempo, entretanto, estamos a beber, estamos neste caso, a beber uma, falam-me sobre isto, esta cerveja, que nós estamos a beber, a Mosaic Time 7, uma série de, single hop IPAs, que temos vindo a desenvolver, nos últimos, nos últimos dois anos, a primeira foi feita, com a Idol 7, e gostámos do resultado, e basicamente, é fazer o showcase, de um loophole, não é necessariamente, uma New England IPA, ou uma Easy IPA, é uma IPA, que dependendo do loophole, que estamos a usar, pode ir a qualquer um dos estilos, de IPAs, e subestilos de IPA, aqui usámos, a 100% o loophole Mosaic, com 7 edições, durante o processo, desde o Mesh, a múltiplos momentos, de dry hop, e pronto, está fixe, pronto, acho eu, e a que vem de seguida, a Moteroil, uma Russian Imperial Stout, de 12%, é o normal, esta é a nossa flagship, Imperial Stout, foi a primeira Imperial Stout, desenhada, aqui, é a cerveja, fundação da Moosfluttle, e acaba por marcar, talvez, das primeiras Imperial Stout, na Holanda, e a que tem vindo, connosco, desde então. Voltando, talvez, neste caso, talvez, simplificar cerveja, ou tornar a cerveja, menos, não sei, ser elitista, mas, mas, consegui-la transformar em, em algo mais simples, e mais acessível, a mais pessoas, que exemplos, é que tu vês, eventualmente, em Portugal, ou na Europa, de, que o tenham feito, de forma correta? Portugal é um grande exemplo, acho que, também o facto de, em Portugal, haver uma cultura, muito grande, sair para beber, e pouco consumo em casa, é das poucas coisas, que se calhar, somos número um, a nível mundial, com o Split, se não me falha a memória, de 60% do álcool, que é consumido, é fora de casa, 40% em casa, e outros países, como a Suécia, que é o inverso, a Holanda, ainda é mais disparo, eu creio que 70% é consumido, em casa, 30% em bares, leva a que, o produto que é oferecido, também tenha que ser, ajustado a essa necessidade, e Portugal, com exemplos, da Musa, ou da 2 Coros, que acabam por ter, sistemas de dispensação, de cerveja, de torneiras, em vários restaurantes, hoje em dia, não é assim tão íntimo, ir a um restaurante, e já não haver, sagras ou super bloco, como oferta de cerveja, e ter uma Musa, uma 2 Coros, a oitava comida, por aí fora, disponível, e acho que Portugal, tem feito um grande trabalho, quando comparado com a Holanda, por exemplo, esse trabalho não existe tanto, de haver acesso fácil, a cerveja artesanal, e acho que, desmistificando isso, com cervejas mais simples, ainda boas, lá está, as lagras, as pilnas, acabam por acarretar, um pouco, aquela, aquele véu, de serem cervejas, de qualidade inferior, mas não são, foram, foi concebidas, por pessoas, que só tinham, números e lucros, à frente, e agora, tens pequenas cervejeiras, que conseguem fazer, cervejas espetaculares, a Prata das 2 Coros, é um grande exemplo, de uma boa cerveja, e cumprem exatamente, e isso é um tipo de cervejas, que vão convidar, pessoas a entrar no mundo, da cerveja artesanal, e a ter interesse, para beber, e conhecer outros estilos. Temos precisamente, uma pergunta do público, de uma ex-colega tua, que te pergunta, e que alha, perfeitamente bem, que te pergunta, uma pergunta relativamente, a 2 Coros, que te pergunta, se alguma vez, voltarias a 2 Coros? Bem, eu volto a 2 Coros, eu sempre vou a Portugal, tenho um carinho, muito grande, pelas pessoas, que lá estão, pela Susana, e pelo Scott, que haverão de estar lá, para sempre, a nível profissional, não fecham portas, da mesma forma, a fim de parar a Holanda, sem saber bem, como nem porquê, o futuro é o futuro, não, tento não pensar muito, sobre isso. Muito bem, agora deixaste-me um pouco, a se abrevado, com, servir, esta cerveja de 12%, e continuar com o guião, nós falámos, também, no, Sandmast, enquanto fazíamos calada, que, que existe o desafio, conseguirmos, chegar às pessoas, que não estão, especificamente, ou seja, que não procuram a cerveja, neste caso, cervejas, talvez, mais especiais, mais diferentes, mais diferenciadas, e como é, como é que, nós conseguimos, de facto, chegar a essas pessoas, e, uma das formas, é precisamente, através, tendo uma torneira, num restaurante, que nós vamos, e que, se calhar, não procuramos, cerveja articional, mas ela existe, que outras formas, é que nós encontramos, de chegar, a pessoas, que à partida, não iriam, procurar cerveja artesanal? Os espaços de consumo, eu acho que, isso acaba por ser, a grande definição, dos dias de hoje, e os Estados Unidos, têm feito, essa mudança de paradigma, e na Europa, começas a ver, em que, em vez de abrirem, em packaging breweries, que isso, acarreta toda uma, dificuldade logística, equipamento, produção, pessoas, tens um espaço de consumo, em que as pessoas, são convidadas à tua casa, têm acesso ao teu produto, e não tens de lidar, com cadeias de distribuição, e com toda, uma camada, muito mais complexa, da tomada de decisão, do que é que leva, um consumidor, a comprar a tua cerveja, numa prateleira de supermercado, no qual, tu não consegues controlar, não tens capacidade, de influenciar a pessoa, a tomar, aquela decisão, levar aquele produto para casa, enquanto, num espaço de consumo próprio, seja o teu tecrum, porque a fábrica é deslocada, seja um brewpub, aí é quando tens, oportunidades de one on one, convencer o teu cliente, que a tua cerveja é a melhor, e que a tua experiência, como um todo, não só a cerveja, é a melhor. Mas, desafiando essa, essa tua, a postura, questiono-se, o facto de limitares, a possibilidade de consumo, das tuas cervejas, no teu espaço próprio, se, por um lado, te impede, de fazer, ou seja, a partir do momento, em que fazes uma cerveja, talvez, mais irreverente, mais experimental, se, o facto, de só poderes, ou seja, não conseguires, levar essa cerveja, fora do teu espaço, se te permite, ou se te impede, que tu faças cervejas criativas, e que eventualmente, tenhas de fazer, simplificar um pouco, as cervejas, porque o teu público, não é tão, alargado. Não, acho que, antes, pelo contrário, quando tens um contato direto, com o teu cliente, one on one, permite-te ao oposto, permite-te ler as pessoas, permite-te oferecer, um serviço especializado, em que tu consegues, ler a mesa, e perceber se as pessoas, procuram uma cerveja, de especialidade, se querem saber, sobre sabores, diferentes, marados, coisas esotéricas, ou se querem, simplesmente, uma cerveja, consensual, e que as vá agradar. Acho que essa é a grande oportunidade, de conseguires ter o one on one, consegues ter uma experiência, que agradas, desde a pessoa, que nunca beu cerveja, que só quer uma Pilsner, e está satisfeita com isso, ao cliente mais exigente, que vai procurar, aquela cerveja, indecida em barrica, que só pode consumir ali. Acho que essa é a oportunidade interessante, de conseguir adaptar a tua oferta, porque estás na tua casa, e consegues fazê-lo melhor. Mas que aí, potencialmente, encontras-se num paradigma, de ouvir, se calhar não, diretamente, o feedback do cliente, talvez não a voz mais alta, mas de ouveres um feedback do cliente, e que te poderá encaminhar, talvez nem sempre, para as opções mais corretas, ou seja, eventualmente, a ideia do cervejeiro, poderá ser colocada em causa, dependendo da crowd, que tem, do público que tem no espaço. Sim, esta ideia passa mais, por fazeres catering, para conseguires, ou seja, falámos ainda há pouco, de cada um tem a sua realidade, e a sua verdade. E, se calhar, para ti, essa cerveja é espetacular. Muitas pessoas acham, que é uma cerveja espetacular. Na minha família, o meu pai tinha interesse, de saber aquilo que eu faço aqui, e não conseguiu beber a cerveja. E isso pode ser, pode ter exatamente, o efeito oposto, quando tens estas cervejas, numa prateleira de supermercado. Uma pessoa compra isto, porque diz que é cerveja, tem curiosidade, e estás a passar a mensagem errada, enquanto que num bar, tu consegues, falar com a pessoa, e oferecer o que para aquela pessoa, é a realidade. E ela sai dali, com aquela verdade. E se ela não gostar, diz-se que não pagas, e pronto. É por isso, tens uma provinha, dás uma garrafinha de Martini, com... Dás um croquete, com croquete, não gostaste, toma lá um croquete. Mas aí está, se tu vês que uma pessoa entra num bar, e pede-te uma Empirel South, vais dizer, oi, amigo, sabes o que estás a beber? Ah, é, pai, mesmo é isso que eu quero. Ou então vais perceber a pessoa, e isso, pronto, tendo uma experiência, trabalhando em tag rooms, e trabalhando em bar, mesmo antes disso, consegues ler a tua sala, e oferecer o que aquela pessoa, vai levar para casa, com uma experiência memorável, estás a fazer um serviço, tailor-made, para que a pessoa saia dali, e dizer que a tua cerveja, é melhor, independentemente de ser uma pilsa, ou uma Empirel South em barricas de bourbon, mas para aquela pessoa, se as cervejas fossem trocadas, a pessoa que não gosta de cerveja, ia ser mal impressionada, porque tinha havido uma cerveja, que era horrível, para os trâmites, que ela definiu como uma cerveja boa, e outra pessoa ia sair, desinteressada, porque lhe foi servida uma pilsa, quando eu procurava, algo que fosse outspoken, e super alto, acho que isso, fazer, estreitar o consumo, para oportunidades de one-on-one, com o teu consumidor, permite-te oferecer, uma experiência muito mais gratificante, do que o simples ato de agarrar numa lata, abrir, e o que calhar lá dentro, logo se vê. Mas isso implica que tu tenhas, enquanto espaço de consumo, que tenhas uma oferta, non-the-less, não sei a tradução para português, variada e ampla. Sim. Ou seja, falaste de simplificar a cerveja, e da parálise, paralisia de escolha, paralisia de escolha, exatamente. Choice Paralysis. E a questione é, onde é que, se é necessário um equilíbrio, como é que se constrói? É um equilíbrio, neste ponto, estás a simplificar, não tanto a cerveja em si, dependendo do mercado, estás a simplificar, o momento de consumo, para a pessoa. Estás a conseguir corresponder às expectativas, e se olhares para uma definição canónica de qualidade, é atingir expectativas. Isso é o que define qualidade. Não importa, qualidade é algo abstrato, mas se cumprir as suas expectativas, aquele produto tem qualidade. O que para mim, a qualidade pode não ser para ti. Portanto, tomar a decisão de beber um Imperial Southam ou Pilsner pode influenciar drasticamente a tua experiência. E aqui não é limitar, a criatividade ou os estilos que são oferecidos, mas sim conseguir adequar a oferta que tu fazes ao teu cliente-alvo. E nada melhor do que isso, quando tens a oportunidade de interagir one-on-one com o teu cliente. Precisamente por falar, interagir one-on-one com o teu cliente, temos participação do público, de alguém que eventualmente conheces bem também, e curiosamente, tem perguntas bastante semelhantes, o que é uma coincidência, mas não deixa de ser uma coincidência, interessante. Mas a pergunta de Joana Oliveira, da Flor do Último. Jojo, é tudo muito lindo e tal, mas a pergunta que se coloca é, quando é que voltas para Portugal? Tecnicamente, estamos a ter algumas dificuldades, mas que realmente, rapidamente, vão ser resolvidas. ouvimos novamente, a mensagem de... Joana Marques. Jojo, é tudo muito lindo e tal, mas a pergunta que se coloca é, quando é que voltas para Portugal? Já chega desta brincadeira de ser imigrante? Beijinhos. Temos a pergunta de outra pessoa, com um apelido distinto, que demonstra que, claramente, estas pessoas não estão relacionadas, de alguma forma. Muito boa tarde aos dois, um grande abraço ao meu amigo Tiago, e ao meu amigo Jorge, saudades de ambos. Portanto, a minha pergunta para o Jorge Tomé é, tenho duas, na verdade, Jorge, primeira pergunta, gostas mais de cozinhar, ou de fazer cerveja? E a segunda pergunta, quando é que vens a Portugal, para a gente comer mais uma chanfeira daquelas, está bem? Um grande abraço aos dois, bom programa. Portanto, uma panóplia de perguntas, que podem ou não ser relacionadas, e talvez, eu começaria, talvez, pelo gostas mais de cozinhar, ou de fazer cerveja? Fazer cerveja. Isso é uma paixão, profissão, cozinhar é um hobby, algo onde perco bastante tempo, permite-me alargar conhecimento, explorar técnicas e cenas maradas, que depois tu aplica em cerveja, mas, acho que a cerveja é a forma em que, melhor me consigo expressar, a nível da criativa. Depois, eventualmente, quando é que voltas para Portugal, ou quando é que vens a Portugal, para uma chanfana? Ah pá, a chanfana é isto, já estou a ver, aqui vou-os na doze raiz, que é, é tipo, se há comida envolvida, pá, tem que estar, tem que estar. E esta chanfana, eu parece-me que esta chanfana, foi uma repetição, de uma pergunta colocada, há cerca de, talvez um ano, dois anos, talvez, e gostei também, e acho que, todos nós que ouvimos, onde é que esta chanfana, que potencialmente existiu, qual é o sítio, e porquê é que é tão desejada? É privado, é um momento privado, familiar, mas que é muito, bem recebida, pronto, e come-se muito a chanfana, portanto, e quem é? Não é a mesma chanfana, é outra chanfana. E quem é o cozinheiro, ou cozinheira? O pai do Tiago, que transmite muita paixão, na confecção da chanfana, é toda uma semana, a elaborar, desde temperar, a cozinhar, é todo um ritual, que só está ao alcance, de alguém com muita paixão, eu, por exemplo, nunca faria, uma chanfana. E por último, a questão seguinte, de follow-up, que é quando é que voltas a Portugal? Quando houver uma oportunidade, francamente. O objetivo passa por continuar a crescer, pessoal e profissionalmente, quando surgiu uma oportunidade, da mesma forma que surgiu para sair, quando os astros se alinharem para fazer as malas, e voltar para Portugal, ou ir para qualquer outro sítio, aí é o chamamento maior, um gajo faz as malas e arranca. E aí, imagino que apliques, tanto no caso do livro, o conhecimento técnico, como talvez esta parte mais sociológica, de como interpretar as pessoas, e a vontade de consumo. Sim, sem dúvida. Nos últimos anos, tem sido acumulado experiências, desde trabalhar em Portugal, perceber como é que o mercado, que não existia, passa a existir, e passa a ser uma certeza. Enquanto que em 2014, quando comecei a fazer cerveja, pouco ou nada havia em Portugal, hoje em dia já é uma certeza, já está disponível, de forma lateral, todos os setores do mercado, de vir para fora, ter a experiência enquanto produtor, perceber o que é que isso acarreta, num ponto de vista, de produção e indústria. sempre tive uma paixão por, e falámos disso já no passado, o passado de trabalhar atrás de um balcão, trabalhar serviço de mesas, trabalhar na indústria de horeca, de comidas e bebidas, e algo que eu acho que, francamente, poderia ser melhor feito, em sentido transversal. Acho que muitos sítios têm um produto espetacular, mas a experiência acaba por ser fraca, e depois o teu produto é influenciado por isso. E acho que esse acumular de experiências, depois pode-se traduzir num futuro, de agarrar em todos estes pontos, e criar, lá está, a minha realidade, que é aquilo que eu acho que as pessoas vão querer ter contacto com, e depois logo se vê como isso acontece. Neste caso, tu falas de experiências, que as pessoas eventualmente, e de que forma é que estas experiências serão, ou seja, da mesma forma que qualquer espaço pretende fazer a melhor cerveja possível, acaba por ser um clichê, de certa forma, potenciar uma experiência única, é algo também que potencialmente vem escrito no livro de clichês, de que forma é que uma experiência única poderia ser assinada pelo Jorge de Mãe? Pai, como estávamos a falar de o que é que é qualidade, é super a expectativas, o que é que é uma experiência gratificante, é que tu chegares a casa, e na semana a seguir, estás a falar daquilo aos teus amigos, e estás a pensar, pá, aquilo foi boa da ficha, aconteceu algo que eu não estava à espera, pá, ideias idiotas que vou colecionando ao longo dos anos, de chegas a um bar e tens uma máquina de venda automática, não, não vais ao balcão, é incorporar o consumo de cerveja, e não só, em situações que seriam inusitadas de outra forma, e isso vai criar momentos que não estás à espera, e vais levar aquela memória para casa, e vais ter aos teus amigos, pá, vais pôr nos stories de vida, que, pá, estou a comprar cerveja de uma máquina de venda automática, não é algo que tu faças todos os dias, eu tenho receio que o dispensar da máquina agite demasiado a lata, é pá, só o simples facto de estares a comprar cerveja naquelas condições que é completamente fora da caixa, vai-te deixar essa marca, acho que isso é parte interessante, não interessa tanto o conteúdo, porque a qualidade, enquanto produto, é subjetivo, estávamos a falar há pouco, é mais a qualidade da experiência que tu vais levar para casa, porque o produto, eu posso gostar, tu podes não gostar, o sabor e o palato é algo subjetivo, e é difícil tu convenceres alguém de que uma verdade absoluta funciona para toda a gente, peço-te a cerveja, pronto, eu gosto bastante, mas vou arranjar outras 10 pessoas que não vão gostar, mas a experiência vai ficar na memória, e acho que criar momentos out of the box, tentando fazer incorporações de coisas onde a cerveja não encaixa de forma genérica, acho que isso pode agarrar, de fazer aquelas garrafas de martini tradicionais em Portugal, de 5 centilitros, usar isso para embalar provas de cerveja, e pões aquelas bocarias dentro, aquelas bolinhas que tu ias, pá, punhas a moedinha, rodavas, caía a bola, abrias, aí lá dentro tens uma amostra de cerveja, é uma forma criativa de conseguires ter o cliente a consumir cervejas, de outra forma se calhar não ia, mas num pacote de experiência que ele vai achar piada, e vai criar muitos momentos sociais que hoje em dia acabam por definir a forma como comunicamos, de fazer stories e marcares certos momentos, e acho que isso é a parte interessante de conseguir levar isso mais além, não só o produto, mas a envolvência do produto vai-te transformar a experiência em ainda melhor. Portanto, fica eventualmente a promessa, temos um livro de técnicas de produção e criativas de como fazer cerveja, eventualmente virá um novo livro de experiências possíveis no universo cervejeiro, fora da caixa, ou neste caso especificamente dentro da caixa, obrigado Jorge pela companhia, pela cerveja também, Amor's Leto, e assim terminamos mais um episódio de Quem Bebe por Gosto, ficamos neste caso à espera do livro e finalmente podê-lo ler e tê-lo nas nossas mãos, eventualmente em alguns frigoríficos de cerveja artesanal em Portugal, obrigado a todos que estão desse lado e que nos escutam, esta temporada de cerveja sem fronteira, que traz a história de quem não está especificamente em Portugal, mas que continua a levar o espírito lusitano através da cerveja artesanal pela Europa e quem sabe pelo mundo, não se esqueçam de subscrever o canal de Youtube, as páginas do Facebook e Instagram para poderem participar com perguntas para os novos convidados e assim me despeço, sendo eu o Tiago Lopes que comunica cerveja, Quem Bebe por Gosto é um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e no mundo para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. E o Tiago Lopes e O Tiago Lopes e o Tiago Lopes e o Tiago Lopes